Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício, você que tá chegando por aí, se liga que a gente tem muita novidade do Flamengo pra trazer pra vocês a partir de agora. Olha, Matheus Uribe, o volante do Porto na mira do Flamengo, vamos falar sobre a situação do Ângelo, o Flamengo está otimista pela contratação do Ângelo, Bahia interessado no Marinho, será que o Marinho vai pro Bahia? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora, então você que tá chegando por aí, dá aquela moral pra gente, deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente o like de vocês, e se inscreva também aqui no nosso canal, aqui embaixo ó, tem um botãozinho inscrito assim, inscreva-se, clica nesse botãozinho, deixa sua inscrição aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. Então vamos lá, porque aqui, papo é sempre reto, sem enrolação, sem mimimi, vamos falar sobre a situação do Matheus Uribe, do volante Matheus Uribe do Porto, né, o Fred Gomes, lá do GE, nosso amigo Fredão, trouxe essa notícia de que o Flamengo estaria tentando a contratação do Matheus Uribe, a gente conversou agora há pouco com pessoas que trabalham com o Matheus Uribe, e confirmaram pra gente essa informação, tá? Disseram que de fato o Flamengo está conversando com o staff do Matheus Uribe, que é um volante do Porto, pra tentar a contratação dele, mas o que a gente ouviu é que tem outros clubes interessados no Matheus Uribe, como América do México, América do México também está interessado no Matheus Uribe, ele que tem 31 anos, tem 31 anos, é da seleção colombiana, né, e tem contrato, o contrato dele com o Porto se encerra agora em junho, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e o Flamengo tenta se antecipar e assinar esse pré-contrato, ele já jogou no América do México, tá, ele também já jogou no América do México, e o América do México tem interesse nesse retorno dele, vamos ver, de qualquer forma, se o Flamengo contratar o Matheus Uribe, ele só poderia jogar com a camisa do Flamengo a partir de julho, porque ele tem contrato com o Porto, tá, até junho deste ano, é um jogador, como eu já falei pra vocês, é de 31 anos, é um volante, o Flamengo tá em busca de volante, e o Vitor Pereira queria um volante pra já, o Flamengo está encontrando muitas dificuldades pra conseguir entregar ao Vitor Pereira os reforços que ele pediu, o Vitor Pereira pediu reforços pro Flamengo antes dele chegar no Flamengo no dia 2 de janeiro, e antes da saída do João Gomes, ele já queria mais um volante, além do Gerson, que era um jogador que negociava com o Flamengo na ocasião, então, Matheus Uribe, aí o Flamengo vem conversando com o staff do Matheus Uribe, pra tentar essa contratação. Outro jogador que interessa ao Flamengo, o Flamengo fez proposta pra ele, mas não conseguiu contratá-lo, que é o volante Wallace da Udinese, a Udinese descartou completamente negociar o Wallace neste momento, mas o Palmeiras está tentando a contratação do Wallace, e na próxima janela de transferências, é bem possível que o Flamengo tente, o Flamengo não, desculpa, o Palmeiras tente novamente a contratação do volante Wallace. Vamos falar sobre o Ângelo agora, que o Flamengo também mantém conversas com o Santos pra contratar o Ângelo, o Flamengo está disposto a oferecer 13 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, por 80% dos direitos econômicos do Ângelo. O Flamengo quer fazer essa contratação, um jogador que o Flamengo entende que é um jogador muito promissor e pode dar frutos no futuro, o Flamengo deve formalizar essa proposta ainda esta semana. O Santos, que antes estava irredutível dizer que não negociaria o Ângelo de maneira nenhuma, agora já pensa em negociar o Ângelo sim. Só que o que está acontecendo? O Santos está vendo a situação do Flamengo, e o Santos está jogando pra tentar tirar o máximo de dinheiro possível do Flamengo. A informação que a gente tem é que o Flamengo não quer oferecer mais do que 13 milhões de euros. O Santos quer mais, o Santos quer 14 milhões de euros e gostaria de ficar com uma porcentagem maior do que 20% dos direitos econômicos. Então, apesar das duas partes estarem se aproximando pra fechar essa contratação do Ângelo, ainda existem algumas divergências que o Flamengo espera superar essa semana pra tentar confirmar essa contratação do Ângelo. Tá, galera? O Ângelo tem interesse em se transferir para o Flamengo, mas o Ângelo deixou isso tudo entre os dois clubes. O que o Ângelo quer é o seguinte, que o Flamengo se acerte com o Santos, e aí depois disso, sim, o Ângelo negociaria com o Flamengo. O Flamengo está disposto a pagar um salário bem maior do que o Ângelo recebe hoje no Santos. O Ângelo tem contrato com o Santos até dezembro de 2024. Beleza? Vamos falar também sobre o Marinho, porque o Bahia está tentando a contratação do Marinho. Pra quem acompanha a gente, a gente falou sobre isso ao longo do dia. E a informação que a gente tem é que o Bahia está tentando convencer o Marinho a topar essa transferência. O grande ponto é o seguinte, meus amigos. O Marinho ganha um bom salário no Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Ele gosta muito, tá? Ele gosta muito de estar no Flamengo. Ele é rubro-negro, nunca escondeu isso. E ele tem um bom salário. A informação que a gente teve é a seguinte. Pra que o Bahia consiga convencer o Marinho a aceitar essa transferência, o Bahia vai ter que aumentar a oferta salarial. O Flamengo não pretende fazer força pra segurar o Marinho, tá? O Flamengo não pretende fazer força pra segurar o Marinho. O Flamengo até espera fechar essa contratação do Ângelo, depois pensa em conversar mais a fundo com o Bahia, mas mesmo se não conseguir a contratação do Ângelo, o Flamengo não pretende fazer muito esforço pra segurar o Marinho. A grande questão é que para conseguir convencer o Marinho que inicialmente deseja ficar no Flamengo até o final do contrato dele, o Bahia vai ter que subir essa oferta salarial. Beleza, galera? O Flamengo agora tenta, né? Derrotas, problemas... A diretoria do Flamengo tenta focar em reforços, tenta focar em fechar essas contratações pra ter uma forma de baixar pelo menos a pressão. Existe uma pressão muito grande interna. O Vitor Pereira está insatisfeito com o fato do Flamengo não ter entregado a ele os reforços pedidos. Como eu falei pra vocês, antes dele se apresentar no Flamengo no dia 2 de janeiro, ele fez uma lista com reforços, né? Com jogadores e posições, especialmente no meio campo, volante e meia e ponta direita. Ele quer muito um ponta direita. Na minha opinião, o Matheus Gonçalves está indo muito bem na posição. Sei que a preferência dele é jogar pelo lado esquerdo, mas ele tem entrado também pelo lado direito e está funcionando, está jogando muita bola e, na minha opinião, merece mais oportunidades, tá? Mas é isso. É um incômodo também internamente do Vitor Pereira, que não teve ainda os reforços pedidos antes dele se apresentar ao Flamengo. Beleza, galera? Ó, situações de Davi Luiz e Thiago Maia. Thiago Maia não deve estar à disposição? Não deve, não. Não vai estar à disposição para o jogo de quarta-feira, tá? Contra o Fluminense, para o Clássico contra o Fluminense. E o Davi Luiz, provavelmente, também não. O Thiago Maia passou por exames e teve uma entorce no tornozelo confirmada e o Davi Luiz sofreu um trauma no joelho direito. O trauma do Davi foi no joelho direito. O Davi também não deve estar à disposição para o Clássico contra o Fluminense. Vitor Pereira vai ter alguns problemas. Não vai ter volante no banco, só vai ter o Vidal e o Gerson à disposição. Lembrando que o Eric Pulgar está lesionado, não estará à disposição também para esse jogo contra o Fluminense. Uns problemas aí para o Vitor Pereira armar o time contra o Fluminense. O Pedro, ainda não é 100% confirmado que o Pedro estará à disposição. O treino desta terça-feira pode definir isso, mas existe a possibilidade que ele não jogue contra o Fluminense e seja preparado para a semifinal do Campeonato Carioca, tá? Existe essa possibilidade, uma possibilidade grande de ele ser preparado para a semifinal do Campeonato Carioca. Vitor Pereira, rapidinho aqui para a gente fechar. A diretoria mantém o Vitor Pereira. Ainda não houve conversas no sentido de demitir o Vitor Pereira agora. A informação que a gente tem é que o Flamengo está focado, a diretoria, o Marcos Braz, está focada em tentar fechar esses reforços para dar uma aliviada na pressão. E a expectativa tanto do Landim quanto da diretoria do futebol é que os resultados apareçam, tá? O entendimento é de que houve uma evolução na equipe, que existem alguns problemas, como os problemas de lesão que começaram a acontecer aí e estão atrapalhando, mas neste momento não houve uma conversa com o intuito de falar sobre demissão do Vitor Pereira. Pelo contrário, o discurso é de que o trabalho do Vitor Pereira no dia a dia é muito bom e que dará frutos. Veremos. No final das contas, a gente sabe que se não vencer o Campeonato Carioca, a situação do Vitor Pereira vai ficar insustentável. Ele tem uma multa muito alta. A multa dele é uma multa acima dos 10 milhões de reais, quase 15 milhões de reais, mas a multa dele vai diminuindo conforme cada mês vai passando. Então, em março, hoje, o valor da multa dele é 1, quase 15 milhões. No próximo mês, em abril, a multa dele vai cair um pouco e assim vai. Ele que tem contrato até dezembro deste ano. Beleza, galera? Valeu demais aí pela atenção de vocês, pela ajuda de vocês e não se esqueçam, deixa aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal também, porque a participação de vocês aqui é muito importante para a gente. Valeu? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.